Estamos de volta Chaves, como nós começamos o programa falando dos profetas, do futuro Eu gostaria que você fizesse uma correlação e continuasse também mais profundo sobre esses profetas que o Evangelho segundo o Espiritismo chama como falsos profetas que devemos ter cuidado e essa mesma situação dentro da Bíblia Celina, isso é um assunto importante O Kardec ensinou para nós que quando ele dizia que um indivíduo é médium ele queria dizer que ele possuía dons dos profetas da Bíblia E na Bíblia e também na doutrina nós vemos que então os profetas tinham dons mediúnicos ou proféticos que são a mesma coisa então para nós Agora, lá na Bíblia, por exemplo, na primeira carta de João capítulo 4, versículo 1 Eu disse primeira carta e não o Evangelho de João Lá nós lemos assim, capítulo 1, versículo 4 Irmãos, examinai os espíritos para saberdes se são bons ou não se vem de Deus ou não porque há muitos falsos profetas pelo mundo afora O que que João quis dizer? Primeiramente ele quis dizer que as profecias são feitas por espíritos através dos médiums que são chamados de profetas na Bíblia, como eu disse E se o espírito, por isso ele tem que ser examinado Se ele for bom, nós podemos acreditar nele Se não for bom, nós não podemos dar crédito a ele Como eu sei se é bom? Pois é, pergunta muito importante Por quê? Porque para nós sabermos se o espírito é bom nós temos que examiná-lo E para nós examinarmos um espírito nós temos que entrar em contato com ele Ou seja, nós temos que praticar o espiritismo Então, João, em outras palavras Ele está dizendo para nós, irmãos Praticai o espiritismo examinando os espíritos entrando em contato com eles e estudando bem os espíritos para chegarmos a uma conclusão certa de que tipo de espíritos nós estamos tratando Se são bons, que vêm de Deus Ou se são maus, atrasados, se vêm das trevas aos quais nós não podemos dar crédito E Paulo fala também Aí já é Paulo que fala e não João Ele diz assim Há espíritos que se vestem de luz para nos enganarem E quem mais tem esse cuidado Somos nós espíritas Porque nós lidamos com os espíritos Temos que ter contatos com eles para podermos examiná-los É o que Moisés condenou em Deuteronômio 18 Porque as pessoas não tinham preparo para praticar a mediunidade Mas Jesus tinha esse preparo Daí ele fala lá Com Moisés e Elias Já desencarnados há séculos E Jesus então conversa com eles E não foi só Jesus que participou disso não O João, Tiago e Pedro Os três grandes médiums apóstolos Eles também presenciaram o fenômeno do contato de Jesus Com esses dois espíritos Moisés e Elias E daí que Pedro até diz assim Mestre, se quiserdes Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor Uma outra para Elias E outra para Moisés Então Jesus ali Ele praticou a mediunidade Ele falou com os espíritos De Moisés e Elias E que ele sabia que eram eles mesmos E não quaisquer outros espíritos Quaisquer outros espíritos Que seriam enganadores Mas eram de fato Os espíritos de Elias e Moisés Agora eu sei que muitos irmãos nossos Evangélicos Diriam Perguntariam Ah, mas Elias não morreu E ele não subiu numa carruagem de fogo Naquele momento ali Elias não morreu de fato Mas Ele continuou vivo aqui na terra Como nós vamos ler um pouquinho mais para frente No reinado de Joerão O Elias escreve uma carta para Joerão Profetizando o que ia acontecer com ele Então Moisés não morreu naquele episódio Mas ele não foi para o mundo espiritual Ele continuou vivo aqui na terra É só continuarmos lendo Essa passagem Lá da carruagem de fogo Na qual O Elias foi transportado Nós vamos ver que ele continuou aqui na terra Agora depois ele morreu É claro Porque como diz a Bíblia Lá em Gênesis 3, 19 Nós lemos lá Que nós viemos do pó E voltaremos ao pó Mas isso aos nossos corpos O texto se refere E Também em Eclesiastes 12, 7 Nós lemos Que ao morrer o homem Seu corpo volta ao pó Do qual veio E seu espírito retorna a Deus Ou seja Ao mundo espiritual Aquele mundo que Paulo disse Não sei se vou para lá Ou continuo com vocês Meus amigos Apóstolos Ele não sabia se era melhor para ele Estar com Jesus no mundo espiritual Ou se continuaria com os apóstolos Está certo Muito bom Então ficou claro que dentro Do estudo da doutrina espírita A gente consegue distinguir Quem são os falsos Ou os verdadeiros profetas Mesmo que seja encarnado ou desencarnado Sim Temos que examiná-los E daí que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 Ele fala Que os espíritos dos profetas Quer dizer Os espíritos do mundo espiritual Se subordinam aos profetas Quer dizer Aos médiuns Que recebem esses espíritos Está certo Muito obrigado Chaves As suas palavras finais Obrigado a você Celina Eu vou participar com você Mais uma vez Do programa Presença das Filhas na Bíblia Muito obrigado também Aos que nos honraram Com a sua audiência Nós agradecemos a sua presença E contamos com a sua colaboração Mande e-mail Acesse o nosso site Mande críticas Opiniões Sugestões Que serão muito bem-vindas E nós o aguardamos No próximo programa Até lá Mande e-mail